Louvado seja Deus, amém? Muitos de vocês esperavam ouvir aqui hoje o reverendo Patrick, mas ele está lá no país, onde está designado, resolvendo algumas questões do que diz respeito à aquisição do idioma e também de sua permanência ali, e pregará para nós agora para a glória de Deus no domingo, dia 9 de julho, nos três cultos. Mas ontem a esposa dele trouxe a mensagem e muito nos abençoou no culto. Quem aqui esteve saiu de fato profundamente marcado com o testemunho e a pregação da palavra de Deus. E já que este servo precioso não veio, nós vamos dar sequência à nossa exposição. Qual livro, irmãos, nós estamos expondo? Romanos, né? Para aqueles que estão chegando hoje. Que capítulo eu parei há duas semanas atrás? Romanos 5. Parei em que versículo? Ô povo, cheguei. Povo abençoado. Então nós vamos ler o 12, né? Mas o texto é um pouco extenso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os dois últimos versículos da exposição de hoje. E aí então eu vou começar a expor logo em seguida. Certo? A mensagem é de Romanos 5, de 12 a 21. Certo? Não pense que é só de 20 a 21, não. É Romanos 5, de 12 a 21. Mas nós faremos a leitura dos versículos 20 e 21 para aproveitarmos bem o nosso tempo para a exposição da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Coloque-se de pé, nós vamos ver juntos. Com alegria, com reverência, com santo temor. No culto da igreja reformada, nós acreditamos que esse é o momento mais especial. Porque é o momento no qual Deus fala conosco por meio das escrituras. Lutero dizia, você ouve a voz do pastor. Mas quem fala no seu coração não é o pastor. Quem está falando com você por meio da palavra é o próprio Senhor. Então esteja atento. E atue como quem de fato está ouvindo a palavra de Deus. Deus não é seu igual. Ou você fica olhando para o lado, com a cara, com a cara. Não, por favor. Em nome de Jesus, tenha reverência. Tenha santo temor enquanto escuta a palavra. Amém? Vamos ver juntos, versículos 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor. Sobreveio a lei, para que avutasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Afim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Doce presença, presença santa. Vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. Te adoraremos, por Tua presença aqui. E quem renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. Doce presença, todos juntos. Oremos ao Senhor a parte deste canto. Doce presença, presença santa. Vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. Adora o Senhor. Te adoraremos, por Tua presença aqui. E quem renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. Louvado seja, louvado seja o Senhor. Senhor, essa é a nossa oração, Pai, diante de Ti. Nós sabemos que a presença do Senhor está aqui neste lugar. E por isso temos santo, temor e reverência. Mas, Deus, ó Pai, diante dessa presença maravilhosa, nós te bendizemos porque Deus é nosso Pai. Ó Deus, na primeira pessoa da trindade, Jesus, o nosso Redentor, o nosso Mediador, o nosso Irmão Mais Velho. O Espírito Santo, que aqui está, habita no peito, é o Consolador, é o outro Consolador. É o Preceptor Divino. É o Mestre que nos ensina a Palavra e muda o nosso coração enquanto a gente ouve a mesma. Então, Deus, nós temos reverência, nós temos intimidade. E é com essa liberdade que pedimos, Senhor, caminha no nosso meio. Abre os céus e desce aqui, transborda, ó Deus, o nosso coração na presença da Tua Graça e do Teu Divino Espírito. E que nós saímos daqui animados, Deus, ó Pai. Abençoados, edificados e desafiados. Para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Senta aí, meus queridos irmãos e irmãs. Queridos amigos e irmãs, qual é o nome do representante máximo do poder executivo numa república federativa? Qual o nome? Presidente, certo? A palavra federativa vem da palavra pacto. Uma república federativa é uma federação que está em pacto e união pela mesma lei e uma mesma constituição. E como a gente disse que o representante máximo do país do poder executivo é o presidente, então, quando o presidente do Brasil toma decisões, de acordo, obviamente, com as leis, fora do nosso país, o Brasil está tomando essas decisões, independentemente de que eu goste ou não das decisões dele, o Brasil tomou as decisões e eu, como cidadão brasileiro, terei que viver com as consequências das decisões formais do meu representante, na qualidade do meu representante. E, além disso, ainda que eu não tenha votado nele, se ele ganhou as eleições por maioria lícita dessa nação, ele é o representante de todo cidadão brasileiro. Então, meus amados amigos de Rio, por isso que nós nos entristecemos muito e vemos, inclusive, atitudes dos nossos governos no que diz respeito à política internacional, que muitas vezes divergem tremendamente de nossas opiniões. Mas nós estamos numa república federativa e, quando o presidente age, o Brasil age, nós brasileiros vivemos com as consequências disso. É assim no mundo inteiro, em toda a república federativa. E é interessante que Deus se relaciona comigo e com você, também através de pacto. E, nesse relacionamento pactual, a Bíblia diz que, diante de Deus, só há possibilidade de ter dois representantes. E o texto que nós lemos apresenta os dois, Adão ou Cristo. Reverendo Hernandes, no seu comentário, diz que talvez esse trecho é o trecho mais difícil de ser pregado na Carta aos Romanos. Ele e outros comentaristas antigos. Mas, então, eu quero desafiar você, abrir bem as janelas da sua mente e ter os portões do seu coração bem escancarados. Porque, nessa noite, a pergunta do seu irmão é a seguinte, quem é o seu representante? Quem é o seu representante? Só é possível ter dois. Você tem que descobrir quem é o seu representante nessa noite. O texto nos diz, inicialmente, se quiser digitar cá, e o tema é quem é o seu representante, Romano 5, de 12 a 21. Vai anotando os pontos aí para o povo seguir, porque eu tenho um bocadinho de pontos. O texto é uma benção hoje. Então, vamos lá. Quem é o seu representante? Ao dar-nos essa pergunta, a primeira verdade que o texto diz é a seguinte. O pecado entrou no mundo por um só homem. O pecado entrou no mundo por um só homem. Olha para a sua Bíblia, versículo de número 12. Versículo de número 12, nós vamos ler até a palavra certo mundo. Vamos ler comigo? Vamos lá? Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por um só homem. Quem foi esse homem? Por que não fala o nome de Eva aí? Satanás não tentou ela primeiro? Satanás não tomou forma de serpente e chegou para ela e perguntou e fala assim. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ele queria pintar o quadro de que Deus era mal e chegou ter diversão. E ela cai na conversa e diz, não é verdade. Nós só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela, já caindo na conversa dele, enfatiza o mandamento um pouco. Ela diz, nós não podemos comer, nós não podemos olhar e nós não podemos nem tocar. E Deus não falou nada disso. Deus falou que só não podia comer. Mas ela já estava caindo na conversa de que Deus era mal. Ela já não podia olhar, já não podia nem tocar, caindo na conversa do diabo. Por que Deus fala que foi para Adão? Sabe por quê? Porque Adão é o cabeça dela. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, quando ela cai, ela é enganada pelo diabo. Mas Adão logo em seguida, né? Tinha um teólogo que eu via brincando, essa brincadeira não é lista. Mas ele olhou com uma macaca santa e uma erva pecadora e ele preferiu a erva pecadora. É muito triste, mas é grande verdade que Adão pecou deliberadamente. Intencionalmente. E ela foi enganada. Adão a viu pecando e disse, eu quero, eu quero ficar com ela. E pecou e comandou. Então, nós temos que entender que Adão, naquele momento, não era só Adão como homem. Ele estava atuando como seu representante e como meu representante. Ele estava atuando por todos nós, descendentes dele, e como cabeça do pacto diante de Deus. Deus, irmão, se relaciona com homens por meio de pactos. Na Bíblia, fala-se de três pactos. Um é o pacto de obras. O que é o pacto de obras? Fique ligado ao sermão interessante, é bem teológico hoje. O pacto de obras é o pacto com Deus, que Deus fez com Adão. E esse pacto consistia no seguinte, se Adão obedecesse, Adão nasceu santo sem inclinação para o mal. Mas ele tinha a possibilidade de pecar, como Agostinho disse. Então, meu querido amigo e irmão, o pacto de obras era o seguinte, se Adão obedecesse, em determinado momento, que nós não sabemos qual, Deus tiraria dele essa possibilidade de pecar, e pela obediência ele teria a vida eterna. Mas ele não obedeceu, ele quebrou o pacto de obras. Mas Deus já tinha provisto um pacto entre ele e Jesus na eternidade, que a gente chama de pacto da redenção. É em que Deus exigiu de Jesus dar a sua vida e Jesus se submeteu. E por causa disso, Deus então fez com o seu povo, com o próprio Adão, depois, um pacto de graça. No qual Deus promete mandar um mediador, lembra lá em Gênesis 3,15, que diz o texto, que o filho do homem pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. Aquele texto está profetizando a morte do Senhor Jesus. Por que, amados amigos, irmãos? A morte mordeu-lhe o calcanhar, quando ele deu a vida na cruz. É como se Satanás não tivesse mordido. Mas ele pisou na cabeça da serpente, no mesmo ato, na cruz. Naquele dia, Deus mata animais e pobre, Adão com pelo de animais. Houve sacrifício naquele dia, que simbolizava o sacrifício de Deus. E ali começa, então, o pacto da graça, no qual Deus providencia o pagamento do nosso pecado. E nós só temos que crer nessa providência, no caso do Senhor Jesus, para recebermos salvação. Então, você entende aqui, já desde o começo, que o pecado entrou no mundo por um só homem. Quem é o seu representante? O representante natural de todos os que vêm ao mundo é Adão. E o pecado entrou no mundo por causa dele. Quem é o seu representante? Em segundo lugar, o texto diz que a morte entrou no mundo pelo pecado. Olha aí para comigo, o mesmo versículo. Eu vou ler a primeira metade do versículo e você lê a segunda. Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, vocês o resto. E assim, pelo pecado, entrou também ar. Lembra lá do que Deus falou para Adão? Adão, é o seguinte, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe o que significa a palavra morte? Separação. Porque alguns dizem, pastor Adão comeu e não morreu na hora, morreu sim. A primeira morte de Adão foi a morte espiritual, que ele se separou de Deus, ele foi expulso do jardim e Deus colocou um anjo com espada de fogo para ele não entrar ali. Agora ele já não tem mais aquela comunhão que tinha com Deus, então ele morreu espiritualmente. Depois disso, ele também morre fisicamente. Ele tinha garantido vida eterna. E a pior de todas as mortes, irmãos, é a morte eterna, que é a morte daqueles que não vão para o céu. Lembra lá o que diz o Romano 6,23 na sua primeira metade? Porque o salário do pecado é a morte. Então o texto nos diz que porque o seu representante pecou, certo? A morte entrou no mundo. E é por isso que você morre hoje. Porque quem estava te representando lá naquele dia, certo? Pecou. E aí então, recebeu a consequência do pecado que foi a morte na vida dele e também em todos os seus descendentes. Certinho? E Deus tem a misericórdia dessa humanidade caída. Amém, meus irmãos? Mas o texto diz quem é o seu representante? O seu representante natural é Adão. Por causa dele o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo também. E aí o texto diz em terceiro lugar que a morte passou a todos porque todos pecaram, certo? A morte passou a todos porque todos pecaram. Vamos ler esse versículo de número 12 ainda? Lê para mim todo o versículo. Vamos lá. 1, 2, 3, pode ler. Portanto... Assim como o mundo não for aonde, e o que o pecado entrou, e o que o pecado entrou no mundo, e a vida também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Irmãos, há duas possibilidades aqui. Ou o Paulo está falando dos pecados atuais e não está. Ou seja, o que ele está dizendo? Como o nosso primeiro pai pecou, nós imitamos a atitude dele, pecamos, e porque ele morreu, nós também morremos. Presta atenção aqui irmão, fique ligado, esse assunto é muito sério. Mas o texto não está falando disso, o texto está falando dos nossos dois representantes. Então, quando você olha para o texto aqui, ele diz o seguinte para nós, o pecado entrou no mundo por um só homem, a morte por causa do pecado, e aí o seguinte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo com isso aqui? Paulo está falando de algo que nós chamamos na teologia de pecado original. Por causa do pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Há distintas interpretações irmãos, alguns acham que o pecado vem por questão genética, por ser descendente de Adão, ou que todos nós estávamos lá no dia do pecado de Adão, mas a grande questão é a seguinte, Adão era o seu representante, Então, no momento em que Adão peca, Adão pecou no seu nome, ele representava você, e aí então a morte entrou no mundo, sabe por quê? Porque quando Adão pecou, eu e você pecamos, naquele momento. Então, amados amigos e irmãos, nós temos uma doutrina que fala do pecado original, que ela diz o seguinte, que o pecado original não é aquele primeiro pecado de Adão, mas é a natureza pecaminosa que nós herdamos como consequência do pecado de Adão, porque ele era nosso representante, e quando ele peca, todos nós pecamos. Quando o Brasil decide, quando o presidente do Brasil decide que o Brasil vai construir o porto em Cuba, todos os nossos impostos estão indo para construir o porto em Cuba, nós estamos construindo o porto em Cuba. É assim que funciona. Como o nosso primeiro representante pecou quando ele pecou, eu e você pecamos. Difícil de entender? Amém? Estou claro? Tem ensino, mas tem fogo, viu? Fique esperto em nome de Jesus. Se você dormir aqui, a Bíblia vai voar, uuuuuh, fique ligado, é? Nessa igreja aqui não pode dormir não, é? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, talvez vocês me digam assim, é pastor, mas eu não escolhi meu representante. Mas você também não escolheu Jesus como seu representante, então se Adão não presta para ser seu representante, Jesus não presta também. Porque não depende a mim da sua escolha não, meu irmão. Deus é soberano, Deus determinou o pacto e Deus escolheu o melhor representante. Se fosse qualquer um de nós no lugar de Adão, a gente faria a mesma coisa. A gente talvez comeria dez frutas, meu irmão. Essa é a verdade. Para de julgar Adão. Você fala que o problema é esse tal de Sadão, hã? Na hora que eu encontre Sadão no céu, eu vou dar nem um sapão, hã? Para com isso, meu irmão, irmão de Deus. Se você estivesse lá, faria a mesma coisa. Então, meu querido amigo e irmão, nós aprendemos aqui que o pecado entrou no mundo por um só homem, a morte entrou no mundo pelo pecado, a morte passou a todos porque todos pecaram. No dia em que Adão pecou, você pecou. Ele pecou em seu nome. Você é representado por ele. E aí, então, amados irmãos, o texto vem dizer para nós. Quem é o nosso representante até agora? Adão. E aí, ele diz para nós o seguinte, em quarto lugar, que a intensidade do pecado é ressaltada pela lei. A intensidade do pecado é ressaltada pela lei. Vamos ler o versículo 13? Leiam comigo, vamos lá? Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É claro que o homem, quando peca, quebra a lei moral de Deus e quebra o primeiro mandamento do Senhor. Mas até o dia em que Moisés traz a lei, você não tem noção de muitos pecados específicos. Então, é o seguinte, algumas pessoas cometiam alguns pecados não sabendo que eram pecados. Porque não havia lei para determinar que aqueles eram pecados. Então, ele diz o seguinte, que quando Deus dá a lei através de Moisés, ela tem como objetivo ressaltar o pecado. É por isso, irmãos, que nós quando pregamos o evangelho, mostramos a todas as pessoas que vêm à igreja, que elas são pecadoras. E o objetivo da lei é ressaltar o quanto você é pecador, sabia? Porque se você não acha que é pecador, você não vai precisar do Senhor Jesus. Você vai se achar bom. E na hora que eu falava para você, Jesus morreu na cruz de você para pagar o dinheiro mesmo. Eu sou bom, cara, que problema é essa? Deus perdeu o tempo dele, eu sou um cara... Deus devia falar assim, não tem jeito melhor do que você. Mas, então, Deus manda a lei para dizer, irmão, que como o nosso pecado é sujo. O que acontece? Até a época da lei, certo? Paulo está dizendo aqui, olha aí, olha. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado já existia, mas ele é ressaltado. Quando você, meu irmão, se torna mais responsável, você, então, vai pecar. Irmãos, é assim, o nosso coração, a nossa natureza é tão maldosa, e quando diz alguém, fala assim para você, não é para você fazer isso, você fala assim, agora eu faço. Fala sério, o senhor não é. É que nem aquele menininho, que a mãe dele estava falando, senta. O menino levantava. Senta! E o menino levantava. Senta! E o menino levantava. Ela deu uma chinelada na bunda dele, ele sentou. Aí, falou assim, por fora, eu estou sentado. Mas, com o tempo eu estou em pé. O coração é belo. Certo? Eu estava lendo alguns comentários, essa semana eu estudei muito para pregar na esteja. Estudei, 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 estudei. E aí, certo pastor antigo, resolveu pregar sobre o pecado, e pregou sobre uma lista de 55 pecados. Aí um crente chegou para ele no final, na porta, disse, pastor, eu não sabia que tinha tanto pecado. E agora eu descobri que tinha um monte de pecado que eu posso cometer. Isso aí. Quando as pessoas dizem que não, a minha natureza pecaminosa e a sua é incitada a dizer, ah, me disseram que não, agora eu vou mostrar para ela. O dom da minha vida sou eu. É mais ou menos isso aí. A lei diz que não pode, você vai e quer dizer, eu faço. E aí você se dá mal. Mas aí, ao ver essa questão de quem é o nosso representante, em quarto lugar, o texto diz para nós, melhor, em quinto lugar, que a morte começou a reinar mesmo antes da lei. Porque antes da lei, Paulo disse que havia pecado. Mas com a lei, o pecado agora é ressaltado, é trazido à luz, para quem e você entendamos que não somos nada sem Jesus. E aí agora, em quinto lugar, Paulo diz, agora no versículo 14, que a morte começou a reinar mesmo antes da lei. Olha aí. Entretanto, vão comigo? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Qual foi a semelhança da transgressão de Adão? Adão pecou deliberadamente. Eva foi enganada. Adão assumiu o ônibus assim, vem em mim, eu pegue e pronto. E teve gente nesse período, até a época da lei, que fez do mesmo jeito. Lembra lá a turma de Babel? Reuniram e falaram assim, vamos juntar todo mundo aqui, Deus mandou espalhar, mas vamos juntar todo mundo, vamos levantar uma torre que alcance até os céus e façamos célebre o nosso nome. Rebeleão. Rebeleão. A ideia era o seguinte, nós vamos chegar até o topo onde Deus está e Deus não vai mandar mais de nós. E Deus desceu e confundiu ali as línguas. Certo? O povo da época de Noé também, pecava deliberadamente. Mas teve outros irmãos que tinham a natureza pecaminosa e muitas vezes cometiam atos pecaminosos, não com o objetivo deliberado de ofender a Deus. E mesmo assim, que eles não tenham pecado à semelhança do pecado de Adão, eles morreram. Por quê? Porque agora eles têm o pecado original em si. Eles têm uma natureza pecaminosa que ofende a Deus. Todo homem nasce com uma natureza pecaminosa que ofende a Deus. E só por causa dessa atitude de Adão, o homem é digno da ira e não pode entrar no céu por si mesmo. Isso é tremendamente importante. Nós precisamos. Ó Deus, quem é o representante que poderá nos ajudar? O texto nos diz, irmãos, em sexto lugar, que Adão, ainda que fosse o nosso representante, ele era um tipo de Cristo. Adão era um tipo de Cristo. Olha aí, nós estamos no versículo, certo? Olha o que que diz aí. Vamos ler o versículo 14 todo? Venha para mim, 1, 2, 3. Você vai ler. Pode ler. Adão era uma figura prévia de quem viria. Do segundo Adão, o Senhor Jesus. Irmãos, tem muita gente que diz, ah, esse negócio de história da criação, isso é história da carochinha, isso é fábula. Isso é uma grande bobeira, irmãos, porque Jesus falou, amados irmãos, várias pessoas falaram, os profetas falaram da existência de Adão, do pecado, amados amigos e irmãos, de coisas que aconteceram. A própria Bíblia atesta, historicamente, que Adão existiu. E se Adão não tivesse existido, eu e você não teríamos salvação, sabe por quê? Porque se não há criação, e se essa história de Gênesis é a história da carochinha, então não há queda. E aí Rousseau estava certo ao dizer que o homem nasce bom, o problema é a influência dos outros. E se não há queda, se não há pecado, se não há queda, não há necessidade de redenção. Você não precisa de um salvador. E aí, se não há queda, criação e redenção, não haverá restauração de todas as coisas. E você só é matéria. E o que acontece em sua vida é só fruto da existência de hormônios que mexem dentro de você, só questão química. Os seus sentimentos são ilusão. Você não é real. E a sua vida não tem propósito. Então, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos entender que Adão tinha uma responsabilidade tremenda. Ele veio para representar Jesus e não fez direito. E por isso a coisa está tão feia para o nosso lado. Por isso o mundo está se degradando cada vez mais e mais. E por isso nós nos assustamos, irmãos, em ver coisas tão absurdas no mundo no dia de hoje. O pai manda um filho para a escola e não sabe o que vai se ensinar no seu filho. O mundo vive para buscar segurança, prazer, idolatria e tira Deus do lugar que deve ocupar. Como Paulo diz já no início dessa carta. E até dentro da nossa própria casa. Nós que cremos em Jesus, de vez em quando você nos pega com a sua mulher por causa do seu filho. É porque o seu primeiro representante pisou na bola. Você fala assim, coitado do tal do Adão. Coitado não, meu irmão. Você é pecador, como ele foi. Então, meu querido amigo e irmão, quem poderá nos ajudar? O texto continua a falar, irmãos, para nós. Quem é o nosso representante? O texto vem dizer que o pecado contrasta com a salvação pela graça. O pecado contrasta com a salvação pela graça. Está saindo aí? O pecado contrasta com a salvação pela graça. Eu quero convidar você para ler comigo agora. O versículo de número. O pecado contrasta com a salvação pela graça. Versículo de número 15. Vamos ver? Todos juntos? Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O pecado contrasta com a salvação pela graça. O que o texto está dizendo? Por causa da transgressão de um, morreram muitos. A ideia aqui do texto é que morreram todos. Por causa de um pecado de um só, todo mundo foi destruído. Mas ele fala assim, todavia, diferentemente, não é assim o dom gratuito, presente. Certo? O dom dado de graça da salvação pela graça. Porque no caso de Adão, por causa de um, todos morreram. Mas no caso de Jesus é o seguinte, é contrário a isso, por causa da obediência de um só. Porque Jesus foi perfeito na sua obediência em vida e na cruz. Então, muitos serão salvos. Esses muitos aqui não são todos irmãos. Não, irmãos. São todos aqueles que creem em Jesus. Porque Paulo já pregou no início da carta, porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para quem crê. Então, o que ele está dizendo? O pecado de Adão destruiu todo mundo. Contrariamente a isso, o novo Adão, por causa de uma atitude, salvou todos aqueles que creem em Jesus. Estão debaixo do seu meio. Estão debaixo do seu domínio. Louvado Senhor Deus, irmãos e irmãs, por tão grande salvação. E aí então, irmãos, nós aprendemos. Mais uma vez, Paulo enfatiza. E por que que Hernandes diz que é difícil pregar nesse texto aqui? Eu tenho um seminarista que ele prega muito bem, ele pregou bem algumas cartas nos outros textos da Bíblia. Mas quando chega nas cartas de Paulo, ele diz, pastor, Paulo é difícil demais. Porque quase todos os outros textos eu divido em primeiro, segundo e terceiro. Mas Paulo é um negócio assim, ninguém consegue amarrar Paulo. Eu falei, meu irmão, Paulo é livre. A mente de Paulo é brilhante. Além de ser inspirado pelo filho como o outro, mas o raciocínio dele é intrincado. Mas são verdades tremendas, irmãos, que quando elas explodem dentro do nosso peito, é como a Lisana orou aqui. Nós entendemos que somos as pessoas mais alegres do mundo, mais felizes, porque o nosso representante deu sua vida na cruz do nosso lugar. E o texto diz que o julgamento, em oitavo lugar, derivou de uma só ofensa. Olhe comigo o versículo de número 16. Versículo de número 16. Vamos ler aí o versículo 16. Versículo 16, primeira parte, nós vamos ler até a palavra condenação. Vamos ler comigo, todos juntos, vamos lá. O dom, entretanto, não é como o caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Presta atenção, meu irmão. Se você não tivesse cometido nenhum pecado, você já estaria condenado. É isso que você precisa entender. O fato de que Adão seja seu representante, e naquele momento tão importante para a história cósmica, ele representava você e todos os seres humanos, a ofensa dele serviu para a condenação de todos nós. Então, uma só ofensa gera a condenação. Então, Deus manda para o inferno todo mundo por causa do pecado de Adão. Obviamente, os meus e os seus pecados esquemam o inferno, certo? Para nós. Porque nós continuamos pecando. Nosso primeiro pai pecou e nós pecamos. Você fala, mas não tem jeito que nós temos a natureza pecaminosa. Pois bem, é assim que pronto. E aí, vai brigar? Vai vencer Deus? Não tem jeito. Deus escolheu que o representante fosse ele. Então, por causa do pecado dele, o pecado entrou no mundo. O julgamento derivou de uma só ofensa. Mas, em nono lugar, a gente aprende o seguinte. Que a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Isso aqui é maravilhoso. Presta atenção. Adão pecou uma vez só e todo mundo se perdeu. Agora, todos nós que somos o povo de Deus, continuamos fazendo igual ou pior que Adão. E aí, quer que nós vamos receber mais condenação? Não! Ainda que tenhamos tanto pecado, de muitas ofensas, Deus mandou para nós a sua graça! Que graça! A sua salvação! Valvado seja o Senhor! Olha aí para o versículo, a segunda metade. Nós estamos no versículo 18, 7 e 16. Vamos lá, eu vou ler a primeira parte, você lê a segunda. O dom, entretanto, não é como no caso em que sua mente o pecou. Há distinção entre eles. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Vamos lá, você? Eu pequei. Uma, duas, dez, vinte mil vezes. E eu pecando e eu pecando. E quanto mais eu achava que eu pecava, eu não feria a Deus. Eu brigava com Deus. E agora, parecia que eu estava esquentando o inferno. Mas, de repente, Deus manda o filho dele morrer na cruz do mundo. E eu pequei milhares de vezes, até mais que Adão. E Deus resolveu me dar de graça a salvação. Então, o que o texto está dizendo? A condenação vem de um pecado só. Mas, a graça vem de milhares de milhões de pecados. Imagina, irmãos. Se eu cometesse um pecado por ano, certo? Em um ano de vida, eu cometeria um pecado por dia. Vamos pensar. Um pecado por dia, 365 pecados por um ano. Em dez anos, eu cometeria 3.650 pecados, certo? Se eu vivesse como povo antigo, cem anos, quantos pecados eu cometeria? 36.500 pecados. Se um pecado é um crime, imagine, eu tenho 36.500 crimes em toda a minha vida. Agora, se nós juntamos dez pessoas juntas, são 360.500 pecados. E se juntamos seis, já pensou? Três milhões, meus irmãos, misericórdia. Aqui na igreja, hoje, nós temos mais de cem pessoas. Então, nós temos aqui, se nós cometêssemos um pecado por dia só, nós teríamos todos juntos aqui. Nós pensamos aqui que hoje nós temos umas trezentas pessoas. Então, nós teremos mais de nove milhões de pecados por ano, se nós cometêssemos só um pecado por dia. Três, seria feio, entendeu? Se Deus fosse tratar a gente do mesmo jeito que tratou Adão, a gente estava no sal, não estava, irmão? Então, a gente tem que agradecer a Deus, porque com os nossos milhões de pecados, mesmo assim, Deus nos amou. E deu Jesus na cruz para nos salvar. Nós temos que ser o povo mais alegre da Terra. Nós não temos porque andar longe de Deus. Nós não temos porque ser rebeldes. Nós não temos porque andar deprimidos. Deus nos deu a sua graça e a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o nosso representante? Quem é o seu representante? Adão ou Jesus? Se for Adão, você está no céu até na eternidade. Mas Jesus veio resolver o problema. Louvado seja Deus. E aqui, então, a gente aprende, irmãos, em décimo lugar. A gente está chegando ao final. Olha, você vê, o seu irmão foi rápido, com um brandão de ponto. Glória a Deus. Quem é o nosso representante? Nós aprendemos em décimo lugar que recebemos as consequências das obras do nosso representante. É isso que Paulo diz. Vamos falar comigo? Vamos lá? Recebemos as consequências das obras do nosso representante. Vamos falar mais uma vez? Vamos lá? Porque não recebemos as consequência das obras do nosso representante. E uma vez ele tem que estar ligado. Eu sou livre de uma Igreja. quando eu tomo algumas atitudes. Essa Igreja vai receber as consequências mais do que isso. Eu sou livre de uma família. Quando eu tomo algumas decisões essa família vai sofrer consequências. Quando um casal se separa Cada um egoísta Pensando somente em si mesmo Eles vão arrebentar com os filhos Porque eles estão pensando Somente neles mesmos E se os filhos caminharam bem Vai ser pela graça do Senhor Porque a tendência é Complicar tudo Certo? Deus chamou a gente para ir embora A gente está abraçando a vocês o máximo que pode Meus filhos Estão na minha casa, eles não decidiram nada Eles só vão sofrer as Com certeza É assim que funciona O jeito de eu trabalhar é assim Na sua empresa, a direção da empresa tomou a decisão Você vai sofrer as Com certeza, se ele decidiu, vamos aumentar o salário Você vai dizer, aleluia Mas se ele disser, vamos cortar o funcionário Você pode estar no sal É assim que funciona O relacionamento é por meio de pacto De contrato De aliança E o texto vem dizer para nós aqui o seguinte Nós recebemos a consequência das obras do nosso representante Vamos ler comigo aqui Nós vamos junto com o versículo 17 ao 19 Se pela ofensa de um E por meio de um só Arrenou a morte Então você é o seguinte Por causa do seu primeiro representante Da ofensa dele Você pecou E você começou a morrer E a morte domina Não tem ser humano Que por si mesmo Nesse mundo Não enfrente a morte Somente amados irmãos Enoque e Elias Não morreram Não passaram pela morte Porque Deus determinou sim Porque Cristo morreu por eles no futuro Mas todo ser humano enfrenta a morte Então o texto diz o seguinte Por causa do seu primeiro representante Reino a morte E todos nós vamos morrer Mas diz assim Muito mais Vamos ler e continuar comigo Vamos lá Muito mais Os que recebem A abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só A saber Jesus Cristo Ele não está falando Que são muitos mais Os números não Não são muitos mais Pessoas que vão Reinar não O que ele está querendo dizer com isso Se por causa de um Reinou a morte Na vida dos súditos dele A vitória daquele Que é o representante Correto É muito maior É isso que ele está dizendo aqui Muito mais agora Aqueles que são súditos E creem no Senhor Jesus Vão receber A abundância da graça E o dom da justiça Ou seja A justificação pela fé Que você já aprendeu Que é Deus batendo o martelo No tribunal E te declarando justo Porque você creu Fala isso aqui O dom da justiça Reinará Em vida Por meio de um só A saber Jesus Cristo E por causa de Adão A morte reinou na sua vida Agora a vida Vai transbordar No seu coração Você já foi declarado justo E vai ser santificado Por causa da obra de Cristo Você pode ter uma vida Aplante Você pode viver Uma vida cheia de paz Você pode ter uma vida Cheia de alegria Louvado Seja o nome do Senhor Mas vamos continuar aqui Olha Pois assim Paulo vai fazendo Essa dialética Ele sempre vai Num representante E no outro Ele começa com Adão E vai para Jesus Olha aqui no 18 A mesma coisa Vamos ler comigo Pois assim Como por uma só ofensa Veio juízo Sobre todos os homens Para a condenação Mesma coisa Ele está repetindo Para ver se esse negócio Entra na sua cabeça Certo? Olha aqui Por causa da ofensa De Adão Todos os homens Foram julgados E condenados Ao inferno Certo? Ele diz assim Vamos lá Vamos continuar O 18 Vamos lá Assim também Por um só ato De justiça Deu a graça Sobre todos os homens Para a justificação Que da vida Aleluia Você É isso que eu estou dizendo Vai receber as consequências Da obra Do seu representante Se o seu representante For Adão Por causa da atitude dele É isso que o texto Está ensinando Você está condenado A ir para o inferno E viver a vida Longe de Deus Mas se o seu representante É Jesus É isso que Paulo Está dizendo aqui Olha Assim também Por causa de um só ato De justiça Por causa da morte dele Na cruz do Calvário O texto está dizendo A graça O presente A bênção de Deus Vem sobre todos os homens Que estão em Jesus Para a justificação Que da vida Se você crer em Jesus Como o único mediador Entre Deus e os homens Deus vai bater o martelo No tribunal E dizer Eu te declaro justo Pela fé no meu filho Jesus Cristo E a partir deste momento A vida do Espírito Santo Entra no seu coração Você não só tem Um lugar garantido No céu Mas você se torna Habitação de Deus Aqui E começa a ter amizade Com Deus aqui E começa a ser cheio Do Espírito Santo aqui E começa a ouvir Deus falar no livro Com você aqui E começa a caminhar Com Deus aqui Irmão Você tem comunhão Viva com Deus Ontem nós ouvimos A nossa missionária Trazer uma palavra Tão maravilhosa E contar como O Espírito Santo A tem movido A pregar o Evangelho E ela me contou Que no seu consultório Quando estava aqui em Brasília Ela não tinha esse costume De pregar o Evangelho E agora No país Onde está No Oriente Médio Com mulheres muçulmanas Quando a pessoa Pergunta para ela Você é muçulmana Ela diz Aleluia Essa é a pergunta certa Ela fala Eu sou cristã E a pessoa vai perguntar O que é ser cristã E ela entra E faz um gênero Num país onde não pode Tragar E o Espírito Santo E o Espírito Santo O Espírito Santo tem usado Com poder Louvante Senhor Deus Porque Cristo Veio nos salvar De graça Com sua obra Uma só vez Na cruz Irmão Presta atenção aqui Nunca ninguém O Espírito Santo O Espírito Santo tem usado O Espírito Santo tem usado Porque como pela desobediência De um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também Por meio da obediência De um só Você é salvo Pela graça Ou pelas obras O que diz respeito a mim É você Nós somos salvos Pela graça Mas tudo na vida Tem um preço Se você vai Num restaurante E fala assim Chegou no restaurante E fala assim Comida de graça Aleluia Como tanto você quiser Que é comida de graça E você vê Churrasquinho Pão de queijo Feijoada Tutu de feijão Tudo enquanto é Tipo de doce Que há E você come Até comida Sair pelo nariz Você fala Que coisa boa Primeiro de graça Mas alguém teve que pagar Sempre alguém teve que pagar Pra mim Pra você Foi de graça Mas Jesus Pagou um preço Ele deu a vida Na cruz do Calvário No seu lugar E no meu O texto diz Que por causa Da desobediência De um só homem O nosso Antigo representante Todos nós Nos tornamos pecadores Mas porque O nosso Cristo Obedeceu Por causa Da obra dele Porque ele foi fiel Muitos de nós Que cremos em Jesus Nos tornamos Pela graça De Deus Justos Quem é o seu Representante Adão ou Jesus Ah pastor Mas eu sou Presbiteriano De terceira geração Eu não quero saber Eu quero saber Quem é o seu Representante No dia que você Chegar lá No trono de Deus Você não vai falar assim Eu sou Presbiteriano Meu filho Quem é você Não sou Presbiteriano De quinta geração Deus vai falar Eu não quero saber Eu não quero saber No nome de família Eu quero saber o seguinte Quem é o seu Representante Quem é o seu Representante Adão ou Jesus Se for Adão Você está Condenado Você está Longe de Deus Você não adora Deus Você só quer Agradar a carne E você Está indo Para o inferno Mas se for Jesus Você vai se arrepender Dos seus pecados Você vai entender Que nunca ninguém Te amou Como o Senhor E você vai Crer nele E vai receber A declaração Soberana Da justiça De Deus E agora Se torna Nova criatura E vai ser Santificado E vai amar a Deus E quando pecar Vai ficar triste Porque o Espírito Santo Produz tristeza Do coração Do verdadeiro O crente Quando ele peca Se você está Pecando E não está Ficando triste Talvez isso É um sinal De que você Está longe de Deus E talvez Você não seja Crente Porque o seu coração Nem dói mais Quando você Ofende a Deus Então se o seu coração Já não dói mais Quando você Peca Você está Em perigo De morte Fique esperto Mas se Jesus Não é o seu Representante Se arrependa Hoje E clame Desesperadamente Deus Eu preciso De Jesus Como meu Representante Salva-me Eu creio Que ele é o filho De Deus Que morreu na cruz Para me salvar E a Bíblia diz Que todo aquele Que invocar o nome Do senhor Será Salvo Mas irmãos Em penúltimo lugar O nosso texto Continua De dizer Quem é O seu representante E ele diz o seguinte Que a vitória Espiritual Vem pela graça A vitória Melhor do que eles Vamos dizer assim A vitória É a vitória Da graça A vitória É a vitória Da graça Nós vamos ler O versículo De número 20 Versículo de número 20 Leamos todos Vamos lá Vocês vão ler para mim Melhor Vocês leem 1, 2, 3 Leiam por favor Então preste atenção Você vem à igreja Você fala Nossa o pastor Do Guaradois É um terrorista Ele fica pregando Sobre o inferno Ele fica pregando Sobre o pecado Né Aí você fala A música do reverendo Rosta É aquela assim A gente anda Debaixo do chicote Do Guaradois Não é isso Para com isso Você é muito amado Só que quem ama Fala a verdade A grande diferença É essa Se eu virar assim Você fala assim Que mil Coisinha linda De pastão Você fala assim Pelo amor de Deus Para com isso A de mil Pode até gostar de mim Mas o destino eterno Dele vai estar no sal Eu tenho que falar Para você A verdade E o texto diz Que o objetivo É que sobreveio a lei Para que abundasse o pecado Para você ver Que sem Jesus Você não presta Essa é a verdade E fica a começar por mim E aí então o seguinte O texto diz Mas onde abundou o pecado O que aconteceu? Antes de ter Jesus O pecado dominava A ideia O texto é o seguinte O pecado foi aumentando Mas sabe o que aconteceu? Houve uma luta Da graça contra o pecado E sabe o que aconteceu? O pecado não deu Nem para o começo Cada um no seu round E de repente então A graça só deu um golpe E onde o pecado Estava crescendo Transbordou A graça Louvado seja o nome do Senhor Oh meu irmão Eu era pobre e perdido Vamos cantar assim Quando ele estendeu Quando ele estendeu A sua mão Para mim Quando ele estendeu Sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu Quando ele estendeu A sua mão E o pecado já não tem Mais domínio Sobre a minha vida E sobre a sua Se você crê em Jesus Você tropeça Para ser humilhado E entender o quanto Precisa ter Mas o pecado Já não é mais Do seu Senhor Houve uma batalha Entre o pecado E a graça Ah meu irmão E o nosso representante Venceu a morte Venceu o inferno Venceu o diabo E agora Onde o pecado Mandava A graça Transborda Você está perdoado Você é livre Nenhuma condenação É para você Louvado seja Deus Você foi perdoado Você foi aceito Louvado seja Deus Você não tem mais peso No Deus Não tem carga Para carregar Você vive em paz Você está em paz Antes Deus era seu inimigo Mas agora você é amigo Deus E você caminha Alegria, paz E felicidade E aí meus irmãos Depois de tudo isso O raciocínio lógico Em último lugar É o seguinte Quem é o seu representante Quando você entende Que Jesus é o seu representante Você vê a superioridade Do reino da graça A superioridade Do reino da graça Quando Jesus é o seu representante Você vê a superioridade Do reino da graça Vamos lá, vamos falar Quando Jesus é o seu representante Você vê a superioridade Do reino da graça Versículo de número 21 Eu vou ler uma vez Você vai ler a segunda vez Afim de que como o pecado Reinou pela morte Assim também reinasse a graça Pela justiça Para a vida eterna Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Louvado seja Deus Leia para mim Nós éramos escravos Do reino do pecado E o pecado nos oprimia com a morte Era assim que ele nos tratava Ele era um Senhor mal Mas veio o Senhor Jesus Numa grande batalha cósmica E o exército do pecado Não pôde aguentar Quando as armas da justiça de Cristo Pararam diante do exército do pecado Eles saíram gritando Desesperados E foram todos aniquilados E agora o reino do pecado Se você crê em Jesus Já não tem mais domínio Sobre a sua vida O texto diz que Afim de que como o pecado Reinou pela morte Você vivia angustiado Agoniado Deprimido Triste Como quem está morrendo o dia inteiro Mas agora diz o texto Que o reino da graça venceu Houve uma guerra E assim também reinasse a graça E a graça agora reina como? Pela justiça Para a vida eterna Quando você crê em Jesus Deus te declara justo E mais do que isso Deus já te deu a vida eterna nos céus Romano 6, 23 Diz porque o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus É em Cristo Jesus Ah meu irmão Se você crê em Jesus O pecado perdeu na sua vida Perdeu o playboy E aqui o texto diz a mesma coisa A graça reina pela justiça Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Isso irmão Tem implicações práticas tremendas Para mim e para você Porque tem hora Que o diabo chega e fala assim Vai lá Como é que teve pecado? Essa é a sua tentação Essa é a sua tendência Vai lá Você não consegue resistir E você fica Vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou E aí ele fala Vai lá Vai lá Você é assim Você é assim Você é assim Você fala Vou, não cai E Satanás E Satanás fica te enganando Como se você fosse um otário Mas preste atenção O reino do pecado Já não reina mais na sua vida Agora ele vai chegar Vai lá Lembra que você viveu A vida inteira fazendo isso Você fala assim Fora Satanás O reino do pecado já acabou Eu não sou mais escravo Jesus morreu na cruz por mim Eu fui declarado justo Eu tenho vida eterna Eu posso já não mais Viver na prática Do pecado Você foi liberto E se você tem consciência Dessa identidade Isso faz toda a diferença Na sua vida Você ouviu o evangelho O sermão inteiro Eu quero Que você foque em algo Na conclusão do que? Qual é a ideia do texto? Irmão, se eu entendi bem esse texto O cristão tem que ser a pessoa Mais positiva que existe Presta atenção O cristão tem que ser a pessoa Mais positiva que existe Três vezes o texto usa a expressão aqui De que o reino da graça E da justificação A vitória da graça E da justificação É infinitamente maior Do que a do pecado Olha para você ver comigo O versículo 15 O versículo 15 usa aqui Ele fala assim Todavia não é assim O dom gratuito como ofensa Porque se pela ofensa De um só morreram muitos Olha o que ele diz Muito mais A graça de Deus E o dom da graça Pelo só homem Jesus Cristo Depois você vai comigo No versículo de número 17 Se pela ofensa de um só E por meio de um só Reinou a morte Versículo 17 diz o que? Muito mais Os que recebem a abundância Da graça E o dom da justiça Que reinarão em vida Por meio de um só Cristo Jesus Aí você vai comigo No versículo 19 E ele diz Onde abundou o pecado Superabundou Muito mais Muito mais Superabundou E aí no 21 Para terminar Ele diz o seguinte O pecado reinou pela morte Mas agora Esse reino Acabou na sua vida Você foi decretado livre Foram tiradas as algemas De você Foi aberta a porta Da cadeia Você não está Mais preso Ao domínio Do pecado Você está livre Pelo reinado Da graça De Cristo Jesus Que superou O reinado da morte Infinitamente Mais Então se você Entendeu Muito mais Muito mais Muito mais Superabundou Meu irmão Você está na bênção Você está No muito mais De Deus É isso que você Deixe de viver Como se você Fosse um pobrezinho Ele diz Pobrezinho De mim Deus esqueceu De mim Eu estou passando Essa dificuldade Meu irmão A Bíblia diz Que nenhuma Condenação Lá Para quem está Divino de Jesus A Bíblia diz Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Você já recebeu Muito mais De Deus O texto que diz Não sou eu Que estou dizendo Várias vezes O texto diz Muito mais Você já recebeu Então se você Já recebeu Muito mais De Deus Que a salvação É justificação Pela fé O reino Da graça E a certeza Que você Liberta Em crise Jesus Deus não vai Cuidar dos outros Detais Que são Menores Será que Essa enfermidade Que você Está enfrentando É grande Demais Para o senhor Será que Essa crise Relacional Que você Está enfrentando É demais Para o senhor A ponto De tirar Paz Para a sua Vida A traição De alguém Que você Confiou É tão Terrível Que vai Tirar Sua Alegria De viver Se Deus Já fez Muito mais Por você Ah meu irmão De solução De um projeto De um plano Pessoal É capaz De tirar A parte Da sua Vida Se você Já recebeu Muito Mais O Sobreabundante E o reino Da vitória Da graça Em Cristo De Jesus Meu irmão O cristão Tem que ser A pessoa Presta atenção Aqui Mais otimista Que existe Porque ele Foi eleito Antes da fundação Do mundo Remido Salvo Na plenitude Dos tempos Cristo morreu Por ele Ele nasceu De novo Ele Criou em Jesus Ele já recebeu A sentença De liberdade O espírito Já habita Dentro dele E Deus Já garantiu A vida eterna No céu Para ele Não dá Para ser cristão E viver Com a síndrome Do pobrezinho Levante A sua cabeça Você é a pessoa Mais amada Da terra Coragem Você foi liberta Você foi perdoada E se então Isso aconteceu Além de ser Otimista E ser a pessoa Mais positiva Que existe Você tem que ser A pessoa agradecida A Deus Meu irmão Você é agradecido A Deus Por tudo Que Ele te deu Você é agradecido A Deus Pela graça Do Senhor Você é agradecido A Deus Irmão Pelas circunstâncias Que você está Enfrentando Irmãos Nós temos que aprender Que Deus Nos deixou na escola E quando a gente Está na escola Do deserto Melhor para a gente Eu não sei Se vocês viram Aquele filme Eu esqueci o nome Em português Em inglês É Hide and Figures Figures Não sei falar Figures Aí Hide and Figures Que conta a história Daquelas três mulheres Certo Estavam ali na NASA Junto com as mulheres negras Jogadas num canto Que tinham que ir Só no banheiro de negras E elas se tornaram Tão inteligentes Que foram as únicas Capazes de fazer o cálculo Pelo qual o homem Ia chegar na lua E elas eram desprezadas E elas eram humilhadas E quando elas iam entrar No banheiro das brancas As brancas ficavam olhando E uma lá Não recebia promoção Mesmo sendo mais inteligente Que a chefa E quando a IBM Chegou lá Nem o pessoal da IBM Sabia operar o programa Ela foi comprar o livro Estudou E deu aula Para o pessoal da IBM E foi contratada A outra foi uma das maiores Matemáticas do mundo E o homem só pisou na lua Por causa delas E eu sentei com os meninos Lá em casa E tirei sete lições do filme Eu falei assim Pá, 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 pá Vamos aprender o seguinte Quem sofre mais Está preparado Para enfrentar as dificuldades Nenhuma daquelas Donas branquinhas ali Que ficaram a vida inteira Na sombra e água fresca Tiveram a possibilidade De fazer aquele cálculo matemático Porque elas nunca tiveram Que vencer obstáculo algum Então se você sofre mais Pare de achar Que você é pobrezinho É porque Deus tem um projeto Maravilhoso para a sua vida E Ele está treinando você E ninguém é treinado Na sombra e água fresca não Irmãos O Neto mandou ontem Um vídeo do Kevin Durant Eu fiquei Quebrado Kevin Durant foi o Eleitor melhor jogador Do basquete aí Campeão E o Kevin Durant Começa a agradecer a mãe dele E começa a dizer Que eles passavam Imensa necessidade Que eles não tinham Em nada É muito agradecido pelo povo E ele disse que eles não se tornaram Drogados nem bandidos Porque a mãe dele cuidou deles A mãe dele acordava ele Quatro horas da manhã Dizendo vai correr Vai malhar Sofrimento terrível Mas hoje ele é o melhor jogador do mundo Então meu irmão Você já recebeu a bênção Mais para o Senhor Se o Senhor está deixando você Passar pela escola do sofrimento Pela escola do deserto É porque Deus te ama Ele quer te usar Você já foi salvo de graça Ninguém tira você das mãos do Senhor Mas se a coisa está difícil Não murmure Deus não perdeu o controle Ele está no trono E tudo o que está acontecendo com você É exatamente o melhor Que podia acontecer Então meu irmão Viva em gratidão Adore a Deus Tenha uma vida de louvor Meu irmão É inadmissível que nós não vivamos Cantando com o Senhor todos os dias Ô irmão É por isso que eu fico perplexo Quando os irmãos entram no público E no momento de adoração Fico olhando de um lado e para o outro Como se você estivesse na presença de qualquer um Nunca ninguém te amou como Jesus Se você entende o tamanho da salvação que você recebeu Você tem que adorar de todo o coração Espírito em verdade Você tem que colocar a sua alma nas mãos O Senhor louva o Senhor Agradeça o Senhor Deixe-se enjoado Pare de ser murmurado A comida está crente A comida está feia Pare com isso Isso não é nada Você é a pessoa mais abençoada da terra Além de tudo isso Mantenha-se firme e animado Certo? Você tem que ser positivo Você tem que ser agradecido Você tem que ficar firme Pare de dar ouvido para o diabo O pecado mata Então se o pecado mata Para que você vai fazer colunio com o seu inimigo? Isso é falta de inteligência Fique firme Mantenha-se firme e animado Creia no Senhor Jesus sempre Porque o homem é salvo pela graça mediante a fé E a gente vive em paz na providência Quando a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus E deu a vida na cruz para nos salvar Eu quero lhe perguntar no final dessa mensagem Quem é o seu representante? Obrigado 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 Obrigado.